Alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem fazer alterações nos contratos do financiamento entre os dias 1º e 30 de setembro. O prazo é para todos os pedidos relacionados ao FIES, como renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo. Vale para contratos referentes aos dois semestres de 2013 e ao 1º de 2014. O procedimento deverá ser feito pelo sistema informatizado do FIES. FIES.